alertam para um golpe aplicado em quem quer vender produtos pela internet. Nunca fecha negociação fora do site que fez o anúncio, gente. Vamos lá ver. O funcionário público anunciou num site de compra coletiva a venda de um aparelho semelhante a este, de última geração, avaliado em 6 mil reais. 15 minutos depois do anúncio, chegou um e-mail falando que a venda tinha sido concluída. Como forneceu dados pessoais, o ex-telionatário fez contato via WhatsApp, exigindo a entrega do telefone em 24 horas. Dois dias depois de despachar o aparelho, ele percebeu a farsa. Eu tinha caído num golpe e busquei auxílio à polícia civil, já fiz o BO, e já verifiquei também que esse caso está bem recorrente nas delegacias. O e-mail com a logomarca do site validando a transação, com base no pagamento efetuado, era falso. Tentei buscar informação com esse, se essa venda era correta, não consegui falar com nenhum vendedor, porque a plataforma pede uma identificação que não é fácil conseguir no site deles. Para esta advogada especialista em direito digital, usualmente a plataforma não é responsável pelo golpe. No entanto, este caso tem uma questão específica. Ele tentou um contato com a plataforma quando ele suspeitou que poderia ser um caso de fraude. Só que esse contato foi dificultado, ele não conseguiu contato nem por telefone, nem por outras formas. E por causa disso ele acabou desistindo desse contato e passou a acreditar que aquele e-mail seria verdadeiro. E por causa disso enviou o produto para o estelionatário e nunca recebeu o valor que foi prometido. Se não ficar constatada a responsabilidade do site, o objetivo muda. É importante que tente se identificar quem é aquele estelionatário. Como que nós fazemos isso hoje? Nós ajuizamos uma ação contra o provedor para que ele identifique quem é a pessoa responsável por aquele endereço de e-mail e aí sim possa tentar uma indenização a partir do próprio estelionatário. A advogada entende que a plataforma poderia disponibilizar o histórico de negociações dos vendedores e dos compradores para tornar a transação mais confiável e segura, além de alertar sobre os riscos de negociar fora do site. Muitas vezes as pessoas acabam compartilhando informações pessoais, e-mail, telefone, alguns dados e acabam finalizando a transação fora da plataforma, o que deixa as duas partes muito vulneráveis a caírem em algum golpe. A vítima, que nunca havia feito uma negociação como esta pela internet, aprendeu a lição. Não passar seus contatos particulares, informações particulares em sites, desconfia dessas informações para que você não caia em golpes igual o meu ou o pior.